E aí galera, beleza? Como que cês tão? São os loucos da cabeça! Cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Galera, o negócio é o seguinte, hoje eu vou mudar a cor do meu cabelo! Isso mesmo, rapaziada! Hoje eu vou mudar a cor do meu cabelo e eu vou explicar aqui pra vocês o proceder dessa história toda, né? Porque, tipo assim, cês devem pensar, porque a pessoa tá assistindo e ela pensa assim... Tá, mas como assim esse cara vai mudar a cor do cabelo se ele nem tem cabelo? Na verdade, rapaziada, eu já passei nessa fase, eu venci essa fase, né? É que meu cabelo tava bem ralinho assim, tava bem engediadinho, né? E a gente fez o implante capilar! E, mano, eu cortei o cabelo semana passada, ó! Semana passada eu cortei, já cresceu bastante, porque ele tava bem baixinho! Ainda vai crescer até o resultado final do implante por mais seis meses! A gente chegou em seis meses agora, tamo na metade do cabelo! Então, o meu cabelo vai crescer bastante! E com isso, eu quero que ele cresça com bastante história! Com muita história, pra ser sincero! Eu vou mudar a cor dele! Hoje eu vou mudar a cor dele, se não ficar bom depois a gente pensa num plano B! Mas, a princípio, eu comprei uma tinta aqui... Vou mostrar aqui pra vocês a tinta, né? Eu ia dar spoiler dessa cor do cabelo, mas eu acho que... Eles vão pular ou não? Ou eu mostro já? Mostro? Ai, 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 ai! Ó, rapaziada! Meu Deus, será que eu vou ficar bonito assim? Porque a ruiva ali da foto... Meu Deus, cara! E já vão mandar aí, eu tenho certeza! Mike, por que você não platina o cabelo? Mano, eu até pensei na possibilidade, mas eu acho que aquele ruivão ali fica bem mais chave! E eu prometi pra uma mina um dia que eu ia deixar o cabelo daquela cor pra estar combinando com ela! Então, eu vou cumprir essa promessa com essa menina! E vou fazer um negócio que vai ficar legal, na minha opinião! Eu acho que se eu fazer platinado, se eu deixar branco, loiro o meu cabelo, vou ficar muito velho da lancha, né, mano? Porque, vamos ser sinceros, dia 15 de agosto eu faço 30 anos! Então, né, se eu colocar um cabelo branco aqui, eu vou virar o velho da lancha! Aí, tipo, mano, talvez não fique muito bom! Eu sei que é assim, vamos sair daqui de casa, tô indo lá no Alexandre, que é o barbeiro, e ele vai me ajudar a fazer essa missão! Alexandre, patrocinando nós, amigo! Porque, ó, eu tô indo aí, eu tô indo aí, e a gente vai dar um trato nessa peruca! Agora, né, tem cabelo, né, implante capilar, doutor Pedro, há milhões! E, ó, cara, eu já liguei o trem aqui... Tá apto, meu amigo? Tá apto a ser acelerado, será? Vamos ver a temperatura do óleo! Cinquenta e nove graus! Que aceleradinho, tchau! Agora o carro ficou chave! Tê? Cê é lenta, cara, tchau! Toca no N, ó! Nossa! Bom, rapaziada, vamos sair daqui? Vamos lá, mudar o visual? A gente vai mudar o visual, e, mano, tenho certeza que surpreendido eu vou ficar, né? Porque eu acho que eu não espero o resultado, eu não faço ideia de como vai ficar a minha aparência depois que a gente fazer essa loucura. Pena que eu tô num dia, assim, que eu não tô muito bem, tô com a garganta meio ruim, eu acho que eu tô com a gripe infinita. Desde o começo do mês, que eu não melhoro, é garganta meio inchada, aquelas tossezinhas, bem, de vez em quando, uma tossezinha, não tive que tomar de pirona, mano, café é coisa, viu? Gripe infinita, rapaziada, infinita! Bom, bora lá! Ai, rapaziada, confesso pra vocês que dá até um friozinho na barriga! Mano, até liguei o ronco aqui do trem, velho! Até eu friozinho na barriga, não sei se vai ficar top, preciso abastecer esse carro que o bichão tá na reserva, e depois que eu coloquei esse downpipe, ele tá bebendo, sim! Ó, fez comigo hoje a média de 4.3km por litro! Cara, complicado, viu, rapaziada? Depois que a Porsche pegou o ronco aqui, mano... Esses pipoqueiros aí devem cuspir gasolina, mano, certeza, velho! O carro tá fazendo 4.3, mano! Você é louco, mas também não quero nem andar no elétrico mais, mano! Desde que eu coloquei o downpipe, eu acho que eu carreguei o carro uma noite, mano! Antes eu carregava toda noite! Agora a Porsche tá de milhões mesmo, velho! Agora o negócio tá chavoso! Ó, virando o lago de Londrina, a coisa mais linda! É, amo isso aqui, tem que dar um rolê ali, ó! Tem uns pedalinhos ali, qualquer hora, mano! Foi cansado, ó, não tem muito tempo, sabe? Não dá um pedalão, dá um passeio! Chamar uma mina pra dar de pedalinho, hein? Será que dá bom ou será que dá ruim, mano? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui! E aí, bebe, bebo, rapaziada! Isso tudo é empolgação pra pintar o cabelo? Nossa! Mano, eu tô meio surdo já com esse carro! Parece que o difusor tá aberto e eu acho que tá fechado até! Além de eu estar equipado, eu tô com um sonido no ouvido! Claro que tipo, tá em silencio e escudo... Piii! Só que é infinito! Infinito esse... Tá osso, rapaziada! Sério, mano! Parece que eu tô surdo, mano! Caramba, mano! Não sei se é o dente do siso! Não, se liga só no meu dente do siso! Vou mostrar aqui pra vocês! Olha isso! Ó! Aqui é o meu dente do siso! Ó, já tá torto! Tá louco, mano! Bora, bora! Olha o cheiro aperrante! Só quero ver, hein, papai! Esse eu quero ver! Esse eu quero ver, Dator! Quero ver! Caramba, é da lancha! Depois, roival! Gold! Cabelo gold! Vamos mudar, né? Um pouco o visual! Pelo amor de Deus! Anos! Mesmo visual ainda, não tá, rapaziada? Olha! Tá esticado o posto de gasolina! Chega a cenar pra você! Fala, oi! Vem cá, amigo! Vem aqui, tomar um café! Toma aqui um café! Quinhentos reais! Esse é o café da bomba, depois de gasolina! Ai, papai! Tá pego, bagulho! Tá pipocando, hein, cachorro! Moleque do céu! Tá pipocando muito, bagulho! Não, e os quartões de giro, quer ver? Ah, vou cortar giro! Tá pego, mano! Ai, demorou demais! Devia ter tentado só um toquinho, ó! O corte seria mais bonitinho! Parece que a parcheira deu uma segurada aí no... No giro, hein! Deu uma batada no giro! Ficou muito bom de andar, mano! Outra pegada, rapaziada! Outra pegada! Quatro por litro, né? Quatro caem por litro! Quatro caem por litro, sem dó nem piedade! Tá muito brabo, mano! Vai de 600 cavalos, né? Quase 800, só o marco do elétrico aí! Pode vir vários 911! Pupuco aqui! Vai tomar um pau, hein! Vários outros carros aí também, eu acho, hein, mano! Muitos carros aí tem menos cavalos, hein! Supra! R8! R8 meu tinha 550, hein! Aqui tem 585 só na roda! Sem contar o motor eletro, mano! Que dá torque pra cacete na saída! Rá, 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 rá! Tá dando papê com isso aqui, mano! Às vezes uma Ferrari, Lamborghini, passa mal aquilo lá da Porsche agora, mano! Sério, velho! Deixa eu fazer esse teste, mano! Tem que desafiar alguém! Bom, vamos que vamos! Falei, rapaziada! Hoje a gente tá com o Alexandre, vai dar um talento aqui! Vai ficar massa, hein, Maicon! Celo! O 0,31 vai ficar 0,21 agora! Então, era um 0,21 aqui, né? Mas o cabelo tá crescendo rápido? Daí ficou um 0,31! Virou um 0,31, um 0,51! Nem sei quem que é esse cara! Foi de Minas Gerais, pro Rio Grande do Sul, na DVD, do Rio de Janeiro! Esse aqui, ó, rapaziada! Gostei pra vocês a cor! Então, esse daqui, ó! Vai ser o novo cabelo! Vocês estão vendo aqui? Um, dois, três e... Se liga só! Olha o que vocês vai achar! Ih, ó! E aí, Chantal? Cê é louco! Ficou massa, hein, velho! Tô aparecendo um Goku aqui agora? Tô aparecendo um Goku, velho! Rapaziada! Ficou louco! Mande perto, mande perto! Aê, aê, aê! Ó! Hã? Cê é louco! Ô, Miguel! Miguel apareceu aqui, ó! Vamos ver o que o Miguel vai achar! O que você achou? Mano, achei top, velho! Diferente, hein! Você causou, hein, velho! Vem, você causou, hein, velho! Você causou, hein, velho! Você causou, hein, velho! Você causou, hein, velho! Tô aparecendo um Goku, mano! Nossa! Olha o Super Saiyajin! Tô aparecendo um Goku mesmo, velho! Tá Super Saiyajin o quê? Que cinco? É, o Saiyajin cinco! Seis! Oito! Ó! Nossa! Meu Deus! Segurei agora! O que você achou do meu novo penteado aqui? Pô! Que fracel! Hã? Tchum! É, mano! Merfei! Power Ranger, não sei! E a sua brancelha! Cê viu? A sua brancelha deu uma leve talento, né? Certo! Hã? Nossa! Passou a brancelha dele? Aí! Aí, rapaziada! É importante que o quarto tá ok, né? Mano, o quarto tá ok! A cor também tá ok! É, ele confiou na cor que eu pedi, né, velho? Comprei aquela tinta ali, falei, tá na mão de Deus! Peraí, deixa eu enxergar na cara, deixa eu enxergar uma coisa! Cê quer fazer também, né? Mano! Aham! Não, ficou diferente, velho! Ficou diferente! Aí, rapaziada! Vai acostumar! Fala aí, seu filho! Ó, top! Se enxergar aí, o que você achou? Ficou da hora, velho! Ficou bom, mano? Ficou maravilhoso! Tenho mancado! Eu nunca fui tão sincero na minha vida! Ô, seu filho! Sei não, hein, mano! Aí, pôs garrafa! Nossa, dá pra ver o de longe, velho! Aí, lá, velho! De longe, mano! Ai, 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 mano! Fala aí, Gui! Fala aí, Gui! Fala aí, Gui! Ó, mãe! Vamos abrir pra você! Tá diferente! Tá diferente? Tá legal! Tá legal? Tá legal! Tá aprovado, então! Eu achei que ia ficar pior, mas tá legal! Tá aprovado! Tá aprovado! Chantal, obrigado! Mano, tamo junto! Aí, rapaziada! Quem quiser fazer um pouco desse aí, galera! Chama, bebê! Chama o Chandal Barber! Esse aí! Ó, eu posso ver aqui, hein, mano! Esse eu quero ver, mano! Vamos ver o que o Miguel vai aprontar aí, quando ele for fazer alguma coisa desse cabelo, hein! E, ó! O cabelinho ficou na régua, né? Daqui a uns dias vai estar diferente já, porque o meu cabelo tá crescendo muito rápido! Depois que fiz o implante, que eu tô tomando as vitaminas lá! Pode ser que a cor preta! Em dois dias já esteja aparecendo aqui no fundo! E aí, vai mudar um pouco o contraste, vai mudar o visual! E a gente vai fazer outro penteadinho aqui, mano! Vocês vão acompanhando! Me mandem aí, no direct, o que vocês estão achando dessas ideias minhas aqui de estar mexendo no cabelo! Eu, que sempre estou de boné, né? Acabei fazendo implante no começo do ano! E passo uma segurança maior aí pra mim, pra fazer um penteado, pra mim até pintar! E ele ali, ó! Tava até falando, nossa, mas você vai confiar mesmo no passado, oxigenado! Fih, a qualidade do cabelo tá deles, velho! Tá deles, então, tipo, sem crise! Trabalho bem feito, galera! Aí, ó! Tá friseira, né, velho? Bom, eu venho nessa, muito obrigado a todo mundo e até o próximo cabelo! É nóis, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma